Música Eu sou Carol Moreno, a nova integrante do grupo Melanina Carioca Eu sou Arnaldo Júnior, que sou o novo cantor do Melanina Carioca Meu nome é Bruna Rocha, mais conhecida como Bruninha Rocha Eu sou cantora, atriz, modelo Música Minha vida é cantar, cantei muito tempo no rap, no hip hop Já tinha um trabalho sólido, algumas músicas já tocadas na rádio Desde os meus oito anos eu já danço profissionalmente E como cantora eu já tenho uma carreira de seis anos Melanina Carioca Melanina Carioca Melanina Carioca Pra mim sempre foi uma energia linda, incrível pra mim estar aqui hoje Música 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 Música